E eu mandei uma mensagem para o De Bona, pedindo para ele atualizar a apostila dos quadros sinóticos, porque você sabe que nós estamos em constante evolução. Ele me perguntou, tem alguma coisa para atualizar? E eu disse, não, não, aquilo está ótimo. Só que depois uma instrutora entrou em contato comigo e disse, olha, aquilo ali continua assim? É para fazer daquela forma? E aí caiu a ficha, não, aquilo ali já evoluiu. Então, são os 22 métodos de aula. Eu não vou dar essa explicação inteira, porque ela é longa. E não dá para fazer a explicação toda dos 22 métodos, mas isso já está gravado. Acho que deve ter até umas três ou mais aulas que repetem isso. E, em algumas dessas aulas, eu espero ter falado, não me lembro se falei, sobre o lado de cá. Então, aqui são as aulas ortodoxas. Mas, e os elementos que não são aula prática? Então, aqui são os conceitos. Então, aqui são as técnicas. As técnicas são aqueles tipos de aula. Aula gravada, aula com o professor dando aula na frente da turma, dando aula atrás da turma, com ficha, sem ficha, ficha individual, ficha coletiva. São aqueles 22 tipos de modelos de aula, formas de dar aula. Mas, depois nós temos aqui o outro lado, que são os conceitos. Então, o que nós hoje colocamos do lado de cá? As atividades culturais. Internas, as que se realizam dentro das escolas, e as externas, as que se realizam fora das escolas. E o conteúdo aqui, esse conteúdo está lá no livrinho, no Pocket, que fala, eu não me lembro agora se é o Pocket, a evolução para o método de Rose, ou se é a empresa. Eu acho que é o primeiro, que fala quais são as atividades culturais que nós desenvolvemos dentro da escola, e quais são as atividades culturais que nós desenvolvemos fora da escola. Então, eu sugiro que o quadro, esse quadro que cai na prova, tenha esta atualização.